Os piratas invadiram a ilha Island, ainda está ativa uma mega atualização e eu tenho uma coisa bem legal para mostrar para vocês. Então galerinha vem comigo que eu vou mostrar para vocês essa nova novidade que eu fiz aqui no Island. Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Turma, nós estamos aqui no Island, que eu queria mostrar uma coisa muito legal para vocês. Galerinha, vocês sabem que o Island é um jogo que está sempre atualizando, está sempre trazendo coisas novas. Então assim, a gente estava lá na atualização da ilha Spirit, depois já veio a atualização dos piratas, agora já veio esse festival aí do Kletos, de colheita. E assim, está sempre vindo várias coisas legais. E às vezes não dá tempo nem da gente estar mostrando tudo para vocês que a gente queria mostrar. Na última atualização, que no caso foi do Spirit, eu mostrei para vocês essa construção que eu fiz aqui, galerinha. Olha que linda. Que foi com os itens e as coisas que nós conseguimos da última atualização, que tinha sido a do Spirit. E aí, gente, já veio a atualização do Pirata. E aí, a gente mal acabou, começou a atualização do Pirata e já veio o festival de colheita lá do Kletos, da família do Kletos. Então, galerinha, eu queria mostrar uma coisa para vocês, que eu fiz uma construção baseada, inspirada, no caso, na Ilha dos Piratas. E eu queria mostrar para vocês, galerinha. E eu amei, gente. Eu espero que vocês também tenham gostado. Olha que legal, gente. Eu construí, gente, esse barquinho aqui, estilo gata. Eu não sei nem como é que faz direito um barquinho, mas eu fiz do meu jeitinho. Inspirado para a gente lembrar dessa atualização dos piratas, galerinha. E eu achei que ficou legal, gente. Depois vocês comentam o que vocês acharam, porque eu não tive nenhuma referência e não consegui pegar nada de ninguém. Foi tudo coisa da minha cabeça mesmo. E aí, gente, eu consegui colocar aqui, ó, alguns itens que a gente já conseguiu no baú. Porque tem muita coisa repetida, né? Mas a gente conseguiu o globinho, esse globinho aqui. Conseguimos esses negocinhos aqui, gente. Olha que parece do capitão. E consegui... Isso aqui, gente, não é do evento dos piratas, tá? É do evento de pesca que teve, mas eu achei que super combinou. O baúzinho, o barril aqui, ó. Esse barril. Os baús. A cadeira, gente, que eu achei bem legal essa cadeirinha. Eu quero muito a cama. Ainda não ganhei a cama, mas eu acho bem legal. Esse item aqui, gente, ó. Que eu achei que isso aqui iluminava, gente. Mas não ilumina coisa nenhuma. E eu fiz aqui, tá vendo, ó. Um lugarzinho. Pra gente poder estar vendo as coisas. E tem aqui também, ó. Uma pontezinha aqui, ó. O capitão quiser mandar alguém andar na prancha. É aqui, gente. E eu coloquei também, gente, ó. Bem dentro do rio. Tem as referências aqui, gente, ó. Do nosso laguinho do Slend, original. Com as algas e os objetos também. Que a gente conseguiu aí na atualização dos piratas. Que conforme a gente vai matando os piratas. A gente vai conseguindo vários itens, assim, ó. De fundo do mar. Então, encaixou bem aqui na nossa... Na nossa inspiração aqui da ilha pirata. Coloquei um coqueirinho, gente. Esse coqueirinho aqui é lá da ilha Kong. Mas super combina com pirata, ilha e coqueiros. Então, achei bonitinho. Só tinha um também. Então, ele ficou aqui, gente. Agora fica até mais fácil eu pegar os cocos. Já pego ele aqui, ó, baixinho. E, gente, tá sempre vindo algumas outras coisas. A gente tem mais baú pra achar. Ó, acabei de ganhar esse novo mapa do tesouro aqui, ó. Super legal. Ai, gente, olha que isso. Dá pra fazer um belo print. Então, galerinha, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do meu barquinho. Eu achei muito fofinho. E agora, gente, a gente tá lá agora. Trabalhando muito pra conseguir os itens lá da atualização do festival. De colheita. Porque, gente, tá caro aquele festival. Então, a gente tá lá trabalhando, conseguindo as coisinhas. E assim que já tiver alguma coisinha bem legal pra mostrar pra vocês. A gente vai tá fazendo um vídeo também. Mostrando pra vocês. O que que a gente conseguiu desse festival de colheita do Cletus. Eu espero que vocês tenham gostado, galerinha. Um super beijo. E comentem aqui embaixo, gente. Eu faço questão de ver o comentário de vocês. O que que vocês acharam aí dessa construção que eu fiz. Inspirado aí na atualização da Ilha Pirata. Tá bom, galerinha? Um super beijo, gente. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Isso é tudo, pessoal. Tchau, tchau. Se inscreva.